A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Agnaldo Atenção você que está precisando cuidar da saúde dos seus olhos A paróquia São Paulo Apóstolo oferece a toda a população Consulta com o médico oftalmologista E por um preço bem acessível Atendimento toda terça e sexta-feira E para agendar é só ligar 3628-2202 Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria tem alegria Amém Amado, segunda-feira Vamos lá, força, coragem Graças a Deus as coisas estão caminhando A nossa querida cidade de Santa Bárbara do Oeste Está no amarelo Então várias coisas estão voltando Para a gente poder tocar a nossa vida Com muita responsabilidade Dentre essas coisas que estão voltando Estão voltando as missas Então o final de semana que vem Já teremos missa presencial Você vai poder participar da missa Olha que maravilha É claro que isso é feito com todo um protocolo de segurança Todo um protocolo de segurança Não está voltando de qualquer jeito não Está voltando com um protocolo De 40% da igreja De distanciamento Por exemplo, nós aqui na Proca São Paulo Apóstolo Vamos usar 2 metros de distância Tanto dos lados Quanto na frente Quanto atrás Então vai ser um protocolo bem rígido mesmo Mas vamos voltar O importante é que vamos voltar Tá bom? Todo mundo de máscara Álcool gel Então todo um protocolo gente Todo um protocolo de segurança Para falar a verdade Nós vamos aqui na Paróquia São Paulo Apóstolo Fazer um protocolo ainda maior ainda Daquele que é exigido pelas autoridades Para você ficar confortável Para você vir participar E se preocupar simplesmente Em rezar Em orar Em estar na presença de Deus Tá bom? Então Atenção para os horários Sábado Na Paróquia São Paulo Apóstolo As missas são Às 5 horas da tarde E às 7 horas da noite No domingo Às 8 horas da manhã 10 horas da manhã 5 horas da tarde E 7 horas da noite Tá bom? Então esses são Então esses são Os nossos horários De missa Já no próximo Final de semana Então se organize Para você participar Para você rezar Para você estar Na presença de Deus Repito Com todo Um protocolo De segurança Tudo aquilo que pede As autoridades Nós vamos fazer Nós vamos fazer E até um pouquinho A mais Para falar a verdade Para você ficar Confortável Para você participar Trazer a sua família Sem medo nenhum Não é E assim Se fortalecer Na fé Não é A vida vai O que vai tocando A vida As coisas vão acontecendo Tá bom? Então força E coragem Louvado seja Deus Vamos fazer Tudo isso Com muita responsabilidade Com muita responsabilidade Tá bom? Amados Um outro aviso Bacana É o testemunho Do padre Edalto Miguel Padre Edalto Miguel Ele é um padre Que ele fez Um transplante De coração Não é E antes desse Transplante Quando ele passou Por tudo isso Ele foi abalado Na sua própria fé Não é Ele começou A duvidar Enfim Eu não vou contar O testemunho Que é pra você Não é Poder participar Vai ser muito bacana E aí Se você puder Nos ajudar Os momentos Eucarísticos Essa semana Ainda Funciona Todos eles Vão acontecer Todos eles Tá bom? Quarta-feira Das seis da manhã Às oito da noite Na comunidade Nossa Senhora de Fátima Quinta-feira Das seis da manhã Às oito da noite Na paróquia São Paulo Apóstolo Sexta-feira Das seis da manhã Às oito da noite Na comunidade Santo Expedito Tá? Aí sim Sábado e domingo Missas Tá? Presenciais Não é? E eu já falei Os horários Para vocês Tá bom? Então vai funcionar Dessa maneira Então nesse momento Você pode estar levando Um envelope Colocando uma quantia Coloque o seu nome Nesse envelope E também o telefone Porque nós vamos estar No dia da live Sorteando vários mimos Tá bom? Vários mimos E dessa maneira Você ajuda E quem sabe Ainda ganha um mimo Uma desatadora Os três arcanjos Entre outras coisas Que nós vamos colocar Para sortear Tá bom? Então força e coragem Estamos voltando Final de semana Que vem Sábado e domingo O Senhor Jesus Que é o caminho Que é a verdade E a vida Dignei-vos a abençoar Esta água Pai, Filho e Espírito Santo Amém Sim, sim Tocque, Filho e Espírito Santo E a vida Uma desatadora Legenda Adriana Zanotto